E camanha Tá, mas tu vai vender pra quê? Mas eu vou vender camanha E vou vender pro Manuel E camanha E tudo Tá, mas tu vai vender pra morar onde? Vai pra... Pode... Pode... Eu não vou lá Hum E aí mesmo? Onde? Pode uma coisa Então eu vou morar onde? Só lá, lá No centro Não vai morar embaixo da ponte? Tu vender aqui e vai morar só embaixo da ponte Na ponte onde que eu vou morar? Na ponte lá no centro, com uma guarda chuva ainda Pra uma chuva aí dentro Pode ser? Tá Tu não ia vender lá? Vai vender a casa da mana? Sim, acho que sim Não Vai vender pro quanto? Hã? 20 mais Quanto? 2 Vai vender pro quanto? Hã? Vai vender pro quanto? Hã? Vai vender pro quanto? Tá, papai contigo Quê? Quê? Pode comprar casa? Tá... Tem dinheiro aí? Tem dinheiro aí? Tem... Quanto? 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 20 reais 20 reais 20 reais no casa da mana 20 reais na casa da mana? 20 reais no casa da mana? Vê se ele quer vender? Tu vai vender a caixa, acho. Atendeu? Sim. Vê quanto ele quer. Quanto quer a caixa, meu Deus. Deu? Só isso. Quanto? Quanto? Não, eu acho que é a maninha que vai vender a casa. Só eu vou lá. Então pega e liga pra ela, pra ver quanto que ela quer vender. É? Tá. E espera que a caixa deve comprar a casa dela.